Olá amigos do YouTube, e aí tudo tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do L1011. Só perdoe desculpa a vocês que a minha voz está bem ruim porque minha garganta está inflamada e eu estou doente, mas eu vou honrar o compromisso de gravar esse vídeo que é muito pedido, beleza? Então me perdoe se a minha voz não estiver muito boa, solta a vinheta e bora para o vídeo. O surgimento do L1011 vem do interesse em 1960 da American Airlines, por um avião que fosse menor que o 747, mas que possuísse capacidade considerável. Nessa época, a Luke Heath estava fora do mercado da aviação comercial. Não havia na fabricante nenhum projeto novo para esse mercado. Entretanto, a cobra estava fumando para a fabricante, e a empresa viu no interesse da American a chance de voltar à aviação comercial em grande estilo. Então, a Luke Heath concentrou as forças de sua equipe de engenheiros no novo projeto. E a aeronave apresentada à American Airlines era um trimotor com capacidade para até 400 passageiros. Com uma peculiaridade, o terceiro motor estava instalado dentro do cone da cauda da fuselagem, proporcionando mais estabilidade e diminuição no ruído do motor. Em contrapartida, a Douglas desenvolveu outro trimotor, o DC-10. Porém, o custo do DC-10 era bem maior que o LM11. Na época, um grande baque para a Luke Heath foi a desistência da American Airlines pelo modelo. A companhia aérea migrou seus pedidos para o maior concorrente do LM11. Todos os pedidos da companhia aérea passaram a ser de DC-10. Muitos afirmam que a American, no fundo, queria forçar a Douglas a baixar o preço do DC-10, e por isso ameaçava comprar os LM11. Com a desistência da American, a TWA e a Eastern passaram a ser as companhias aéreas de lançamento do LM11. Talvez a pedra no sapato do trimotor da Luke Heath tenha sido os motores, não pelo consumo, mas pelo tempo de fabricação. Diferentemente da Douglas, a Luke Heath havia decidido que utilizaria apenas os motores RB211, casariam melhor com seu trimotor. Porém, a companhia não esperava que a Rolls-Royce decretaria concordata, condenando o desenvolvimento do RB211. Enquanto isso, a Douglas já estava a todo vapor com o DC-10, e esse atraso custou muito ao LM11. Após negociações, o governo inglês liberou crédito e estatizou a Rolls-Royce. Entretanto, exigiu que os Estados Unidos garantissem a Luke Heath capital para que a companhia terminasse o LM11. Produção O Tristar foi produzido pela Luke Heath em suas fábricas da Califórnia. Desde o início, a companhia percebeu que o peso da aeronave era muito alto, e que isso poderia afetar o desempenho do trijato. A solução encontrada foi desenvolver um kit estrutural que permitisse aumento do peso máximo de decolagem, de 186 para 195 toneladas. A intenção era aumentar a resistência e a autonomia. Apesar da fabricação do motor RB211 ter sido garantida pelo governo inglês, ela foi demorada demais, afetando seriamente as vendas do LM11. Em 1981, a Luke Heath decidiu encerrar a produção do LM11, na unidade número 250. Essa última unidade foi entregue em 1984. A meta da fabricante era ter vendido ao menos 500 unidades, a fim de superar os números da Douglas com o DC-10. Mas isso acabou não ocorrendo, e esse último LM11 entregue em 1984 foi o último avião comercial fabricado pela Luke Heath. Primeiro voo Primeiro voo do Tristar ocorreu no dia 16 de novembro de 1970. Após meses de testes, o modelo recebeu certificação para voo no dia 14 de abril de 1972. A primeira entrega foi para Western Airlines, tendo ocorrido no dia 26 de abril de 1972. A Luke Heath apostava tanto no LM11 que fez uma turnê mundial com o modelo, esperando alavancar as vendas. Durante essa turnê, uma tecnologia do LM11 impressionou. O piloto automático, no Tristar, era extremamente avançado. Durante um dos voos de apresentação, apenas o piloto automático controlou a aeronave por 4 horas e 13 minutos, que foi a duração do voo, compreendido desde a decolagem e até a aterrissagem. Ou seja, o piloto automático realizou todos os procedimentos desse voo. Graças a esse recurso, o LM11 recebeu autorização da FAA para realizar pousos em condições climáticas severas. Essa liberação não foi feita para outras aeronaves concorrentes do LM11. Isso dava a confiança ao passageiro que não importasse o tempo que estivesse fazendo na pista de pouso. O LM11 ia pousar nesse aeroporto. Claro que existem condições absurdamente severas, mas para a maioria delas, o LM11 estava apto a enfrentar. Segundo a companhia a receber esse modelo, a TWA declarou na época que o Tristar era uma das aeronaves mais seguras com o qual a companhia havia trabalhado. Esse fato foi positivo, já que na época a segurança do DC-10, que era o maior concorrente, estava em cheque por conta dos acidentes e incidentes envolvendo o modelo. O maior operador do LM11 foi a Delta, porém trocou suas unidades por 767-400ER em 2001. Fora dos Estados Unidos, a Katsai Pacific foi a maior operadora do modelo, tendo operado 21 unidades ao mesmo tempo. Existiram na aviação alguns escândalos e o LM11 esteve envolvido em um deles. Para garantir espaço no mercado japonês, a Lockheed subornou pessoas ligadas ao governo japonês para que a Ana adquirisse o LM11. E como o crime não compensa em hipótese nenhuma, o esquema acabou descoberto, os corruptos japoneses foram presos e os chefões da fabricante foram demitidos. Esse escândalo custou a Lockheed 1 bilhão de dólares devido à perda de contratos. Um outro problema que afetou o LM11 foi a situação na época entre Estados Unidos e União Soviética. Na época, a URSS não tinha um avião de corpo largo e o LM11 foi uma opção considerada pelos soviéticos, que chegaram até a encomendar 30 tristas. Todavia, os Estados Unidos interferiram na negociação e classificou que a tecnologia do Tristar era considerada avançada e não poderia cair na mão de possíveis inimigos. Com isso, a Lockheed perdeu mais um excelente contrato. Versões LM111 Essa foi a primeira versão produzida, entrou em operação em 72 pela Eastern Airlines. Essa foi a versão mãe, pois as versões posteriores realizaram pequenas atualizações, como o aumento no tanque de combustível, mas foram baseadas nessa, a exceção da versão 500. Equipada com os motores RB211 e 22B, a versão tinha autonomia de 5.760 km. Seu peso máximo de decolagem era de 195 toneladas. Em termos de dimensões, essa versão tinha 54,17 metros de comprimento, envergadura de 47,3 e altura de 16,87 metros. Ao todo, foram produzidas 116 unidades dessa versão, das quais 110 foram entregues entre a TWA, a Delta e a Eastern. A exceção da 500, todas as outras versões que eu vou citar posteriormente, inclusive essa, levavam até, no máximo, 400 passageiros, dependendo da configuração. LM11100 Segundo a versão, o E-100 voou pela primeira vez em 75. O diferencial, para a versão anterior, estava na adição de um tanque de combustível, que elevou sua autonomia em 1.500 km. Essa elevação agradou companhias como a TWA e a Air Canada. LM11150 Essa foi uma conversão oferecida da versão LM111. Nessa conversão, o peso máximo de decolagem seria aumentado para 210 toneladas, melhorando a autonomia do modelo. O primeiro 150 foi entregue a Air Transet no dia 11 de maio de 89. LM11200 Terceira versão do LM11O200 se realizou sobre o primeiro voo em 76 e entrou em operação pela Saudi Arabia Airlines em 77. Essa versão tinha peso máximo de decolagem de 211 toneladas, sendo que desse montante, 100 toneladas eram de combustível. Os motores eram os RB211 524B, que tinham bom desempenho em regiões de elevada altitude e de clima quente. Ao todo, foram fabricadas 24 unidades dessa versão. A autonomia dessa versão era de 9.110 km. A última unidade foi entregue em 4 de novembro de 81. LM11250 Essa foi uma atualização das versões anteriores. Tinha motores mais potentes e maior autonomia. Os motores que equiparam essa versão eram os RB211 524B4L. O peso máximo de decolagem foi aumentado para 230 toneladas e, com isso, a capacidade de combustível saltou de 89 mil para quase 120 mil litros. Os 250 poderiam levar até 400 passageiros, mas a Delta utilizava a versão com apenas 269 assentos, divididos em três classes. LM11500 A última versão da LM11500 agradou os parceiros da Look Heads. Seu desempenho e capacidade eram interessantes para companhias como a BA e a Delta. Pedra no sapato foi o tempo de lançamento dessa versão. Ela entrou em serviço pela BA em sede de março de 79, quando o DC10 já operava há algum tempo. Mesmo assim, a versão foi a mais utilizada pela Delta, que era a maior operadora do modelo. Essa versão era equipada com os motores RB211 524B, que rendiam autonomia de 11.260 km. Mas não foram só os motores mais eficientes que colaboraram com a autonomia. O peso vazio da aeronave foi reduzido com o encurtamento da fuselagem. Agora, o encurtamento era de 50.05 metros, a envergadura de 50.09 e a altura se manteve nos 16.87. Com essa redução da fuselagem, o peso da aeronave caiu bastante. O peso máximo da decolagem foi mantido em 230 toneladas. Com a redução da fuselagem, a versão perdeu 70 centos em relação a versões anteriores. Logo, o Trista 500 poderia levar até 330 passageiros. Ao todo, foram fabricadas 50 unidades dessa versão. Essa aeronave, mesmo não tendo o grande sucesso de outros trimotores, foi com certeza uma das lendas da aviação. Foi a última aeronave fabricada pela Luke Reed na aviação comercial. Hoje, a fabricante atua apenas na área militar. Mas essa aeronave ganhou admiradores no mundo inteiro. Inclusive, por esse narrador que você escuta, que é apaixonado por esse avião, que é uma das aeronaves mais bonitas de todos os tempos. Infelizmente, apenas 250 unidades foram fabricadas. Sendo que o último voo comercial com um L-1011 ocorreu esse ano, no mês de janeiro. Ainda existem as versões militares. Não existe nenhum dado que eu posso trazer para vocês de que essas aeronaves operam constantemente. Claro que volta e meia deve realizar algum voo, mas não existe nenhum voo regular atualmente com um L-11. Então, a aeronave que, infelizmente, por conta de alguns problemas envolvendo contratos, corrupção e por atrasos no motor da Rolls-Royce, o RB211, ela infelizmente não fez sucesso. Não foi como o MD-11. A estratégia da época estava correta da Luke Reed. Tinha que sim criar um avião, fosse concorrer um ali. Não tão perto, mas que chegasse próximo ao 747. Infelizmente, esse atraso, a concorrência do DC-10 custou caro para o Tristar. Beleza? Espero que você tenha curtido essa história. Me desculpe, a minha voz está ruim, mas eu estou doente, a garganta inflamada é difícil, vocês devem saber. Deixe o like se você gostou dessa história. Deixe aí nos comentários qual a próxima história você quer que eu conte. Lembrando que o YouTube não está notificando meus inscritos, então a receita para receber as notificações é se inscreve, ative o sininho e sempre deixe o like. Beleza? Um forte abraço. Até semana que vem. Um bom final de semana aí para você. Fique com Deus e tchau.